Alô, alô, sejam muito bem-vindas, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone, eu sou a Camila, eu sou a Bala, eu sou o Marx, eu sou o Lucas Andrade, e eu sou o Jefferson, e eu sou o Caramelo. E hoje estamos com a equipe completa aqui, por quê? Quase completa, né? Ah, boa. Quem tá faltando? Faltando a Bia. Que está, ó. A Bia tá na Itália fazendo o pós-doc dela. Não é pós-doc, é doutorado. 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 E aí ela não pode participar, ela tá meio afastada por enquanto, mas estamos com saudades, Bia. Volte logo pra gente voltar a gravar juntos. É isso aí, três anos de projeto, correto? Projeto. Três anos. Três anos, parabéns, galera. Mandando bem. A gente já tá, o quê? Psicólogos, falamos aí, que serve da fase anal, né? Não, mas o quê? Qual fase anal? Não tem psicólogos na mesa, só pra te lembrar. O que é uma fase anal? Ah, deixa a análise. Não, mas é... Fase oral, fase anal. Isso existe, realmente. É, a gente... Tá, mas tipo, a gente tá entrando na fase anal. Eu não sei qual fase anal. Tem monte de coisa que existe, nem por isso que eu vou falar com isso agora. Principalmente relacionado à fase anal. Fase anal, cara. Fase anal. Bom, mas tudo isso pra falar que a gente tá comemorando três anos de episódio, de projeto. Então hoje vai ser um episódio um pouco temático, correto? Isso, vai ser diferente dos outros, tá, galera? Vai ser um episódio mais descontraído, mais tranquilo. Bom, então basicamente o que a gente pode falar hoje? Falar um pouco do projeto, da vida. A gente pediu perguntas pros nossos ouvintes, correto? Exatamente. Acho que a gente podia começar por aí. Pelas perguntas dos ouvintes? Vamos? Bora. Então bora. Inclusive a gente recebeu perguntas do nosso grupo de apoiadores, que a gente já queria começar agradecendo as pessoas que apoiam esse projeto e garantiram que a gente conseguisse chegar em três anos. Exatamente. Aquelas pessoas que entram no apoia.se barralociencia e dão dinheiro mensalmente pra gente, né? Nossa, o cara mandou. O que é que tinha ali, ó? Quando você menos notou... Repita. Não é? Quando você menos percebe, a gente tá fazendo propaganda aqui. Não, mas de fato, as pessoas que apoiam a gente, de qualquer forma, na verdade, mas principalmente financeiramente, nos ajudam bastante a manter esse projeto. A gente só consegue ter esses equipamentos que a gente demora toda vez, uma hora e meia pra ligar e começar a gravar, graças a eles. E tem gente que tá aí desde o começo dos três anos, né? Já estamos fazendo o quê? Bodas de... Alumínio? O que que é? A gente quer mandar um bodas anais aí. Bodas anais. Vamos ver. Bodas de três anos. Não, é bodas de papel, eu acho. Não, é bodas de papel um ano, né? Ah, é? Papel machê agora. Ó, você que é casada já. Não tenho a menor ideia. Ah, bom. Pior que eu sou a casada há quatro anos. Você já passou. Tenho a menor ideia de qual bodas que eu já fiz. Caraca. Três. Você tá todo mundo esperando a informação? É, sim. Bodas de trigo! Parabéns, agronegócio! Ricardo Salles adorou, hein? A gente fez um chá revelação e nasceu um agrobói aqui. A gente não vai falar de política hoje, né, galera? É, exatamente. A gente não ia falar de política. Não, acho que vai acabar falando. Ah, será? Não, vamos falar agora. A gente não é disso. Vamos lá, o que que aconteceu três anos atrás? Mano, não posso dar uma cerveja pra vocês se eu tô falando de política, mano? A gente é assim, não tem jeito. Não aconteceu nada demais há três anos. Três anos atrás. Uma pequena manobra de Estado pra... Talvez, talvez. Que culminou na desgraça que é 2019. Talvez. Mas eu queria perguntar antes, esse último ano, gente, foi bom pra gente? Não. Não, não, pro projeto. Ah, pro projeto. É pro projeto. Olha, eu acho que assim, pro projeto foi bom. O problema é que a gente tá meio se afogando nas pautas que o governo providencia pra gente. Isso porque a gente não ia falar de política. E a gente tenta aqui falar de coisas boas e coisas ruins, mas a gente não dá conta porque cada dia é uma novidade, né? A gente se atualiza muito rápido, né? É. Quando a gente tá montando a pauta, o cara vem com mais três assuntos. A gente lançou o episódio uma semana, daqui duas já tá datado. Até sair o episódio tá datado, porque ele já falou outra besteira. E é bom assim, a gente pra falar, a gente tava montando uma pauta pra um episódio sobre Amazônia. Aí quando ela ficou pronta, ocorreu o que ocorreu com a Amazônia. Acabou aquela pauta já. Já não serve mais. E aí por isso que a gente não lançou nada. Não, e não serve nada, porque a gente vai falar assim, ah não, negou dinheiro. Negou de novo. O cara não cansa de negar dinheiro. A gente tem que só falar assim, negou o dinheiro. Não pode falar data, não pode falar vincultidade. Não vai negar dinheiro. A gente tem que começar a fazer ao vivo. Aí não dá pra datar. É. Lives. Ao vivaço. Bom, vamos manter o clima gostoso? Não, não, mas pro projeto, gente. Vamos lá, coisas boas que eu vou receber. A gente quer responder as perguntas dos apoiadores. Posso fazer essa pergunta? Quero saber. Você é o ouvinte? O nosso primeiro ouvinte. Você é colaborador? Você é colaborador? Eu vou mandar agora aqui, você vai ver. Então já põe a POTC aí, dê 10 reais aí pra gente e a gente vê a sua pergunta. Não, mas é bom a gente saber que tem pessoas na mesa aqui que ouvem a gente, porque tem pessoas que participam do podcast que não ouvem alguns episódios. Fica no ar aí. Eu não assisti um porque eu dormi nele. Não é de assistir. Três anos de projeto e ele não entendeu, né? Três anos de projeto e ficou olhando a tela do Spotify assim. O William Bonder tá explicando o que é podcast, acho que você devia assistir mais Jornal Nacional. O cara mesmo confundiu a gente com Olá Ciência. Confundiu a gente com Olá Ciência. Não, é que o Tom faz a vitrina e ele fica olhando. Ele fica as duas horas olhando. Caramba, que desenhão, hein? Que desenhão. Caramba. Olha essa agrofloresta. Eu assisti isso daí. Caramba, olha esses desenhos. Olha essa paleta de cor aqui, cara. Olha essa pincelada. É isso, vamos responder a pergunta do Tom ou dos apoiadores? Coisas legais que aconteceu no projeto. Crescemos. Crescemos bastante. Crescemos em número de pessoas, crescemos em quantidade de ouvintes, crescemos em quantidade de apoiadores e quantidade de trabalho. Quantidade de eventos, participantes. Nossa, sim. A gente fez evento na UFRJ? Na UFABC? Qual que foi que você foi? Foi ano passado, né? Foi em outubro. Vai ter. Foi na Unicamp. Teve um na UFABC ano passado. Vão ter mais dois ou três até o final do ano. Mas teve um fruto esse ano. Teve um fruto. Nossa, sim. Apertamos a mão de Alex Atala. Nossa, sim. Entrevistamos a Alex Atala. Fomos convidados. Fomos convidados especialmente para esse evento. Foi bem da hora isso, né? Fomos na Embrapa. Deu uma palestra lá na Embrapa. Mato Grosso do Sul. Primeira vez que pagaram um avião para a gente dar palestra. Que responsa, hein, gente? Será que valeu a pena? O que mais? Eu acho que nossos podcasts estão mais... A gente lançou alguns vídeos no YouTube. Sim. Sim, verdade. Acho que nossos podcasts estão cada vez mais incrementados. Eu tenho essa impressão, assim, que a gente está trabalhando um pouquinho melhor neles, assim. E também estamos usando bastante inserções de outras pessoas, tá ligado? Acho que está melhor o nosso podcast. Acho que o principal é a gente ter crescido muito em ideia. A gente cresceu em trabalho, cresceu em evento, crescemos no YouTube, ainda que não seja o que a gente... O que estava na nossa ideia no começo do ano. Mas o fato de a gente crescer em ideia, o nosso projeto está crescendo bastante. A gente ter dificuldade de se organizar, porque está crescendo um monte de coisa, um monte de vertentes para o projeto. Vêm mais algumas coisas por aí, né? Vem novidade por aí. Vem novidade por aí. Tem coisas que nunca mudam. Todo ano. E todo ano vem, pô. Não, mas dessa vez é real. Não, tipo, tem coisa que está rolando. Não, todas as vezes foram reais. Todas as vezes foram meio reais. Mas, tipo, tem coisa... Ah, qualquer novidade é novidade. Ó, a gente ganhou um professor novo na equipe. Pronto. A gente ganhou uma editora. A gente ganhou um biólogo novo na equipe. Quem é bió? Ai, foi eu. Ganhamos um integrante novo na equipe, né? Ganhamos um integrante novo na equipe. Sim. A bala? A bala. Você não fez discurso de posse, né, bala? Não, cara. É mesmo, não está oficial, né? É verdade, velho. Nunca foi oficializado. Vamos oficializar agora. É, porque a gente falou assim, ah, vamos chamar a bala para fazer mais um episódio? Vamos chamar mais um? E a bala estava... E aí, do nada, a gente colocou ela no grupo. Colocou ela no grupo. E aí, ninguém falou assim. E a bala começou a pegar função. E é assim que a coisa funciona, quando é orgânica, né? Exatamente. E aí, nas palestras que a gente deu, a gente incluiu lá mais uma cabeça ali nas bolinhas. Falou, ó, estamos em oito aqui, para ficar certinho. Nem assinou o contrato ainda? Então, gente, fica a dica. Se vocês forem convidados pelo Alô, para vir participar de um episódio, assim, ah, não, vem gravar um episódio com a gente. Agora participa aqui desse outro evento aqui com a gente. É golpe. Cuidado, gente. Você trabalha com livro, né? Você sabe escrever, né? Mas a bala está falando só a parte do trabalho, ela não está falando da remuneração, que é exemplar. São milhões. Amendoim e cachaça. A gente nem cobra nada. Verdade, gente. Mas e aí? A gente paga em risada, né? Puta, é muito legal participar, gente. A galera é muito gente boa aqui. Você nem é suspeita para falar. Está 11 anos trabalhando com a gente. Porra, agora não precisa entregar assim também. Nossa Senhora. Com 10, 9? 11 anos. 11 anos. A gente tinha 10 anos quando a gente se conheceu, né? Desde criança, quando eu jogava bolinha de gude na rua, bolinha de meia. Caramba, nossa equipe está... a média está chegando ano 30 a mais já. Legal, vamos lá. Perguntas dos ouvintes. Quem tem as perguntas aí? Vamos lá. Próximo quadro. Caramelo, lê a primeira pergunta que veio do nosso grupo de apoiadores. Claro. Alessandra. Alessandra que inclusive fez biologia aqui. Fez? Eu sei que ela fez coisa na botulha. Né, pergunta aí, meleca. Poxa, estou tentando contextualizar as pessoas. Tá bom. Chato. Então tá. Alessandra do número de telefone... Deixa eu contextualizar. Tá bom. Então, antes de conhecer o projeto de vocês, me encantar por ele, eu ouvi a abertura e comecei a ouvir em função da voz do Lucas Silva e Silva, do seriado Mundo da Lua, abrindo podcast. Todas as vezes que abro o episódio, me questiono. Será que vocês viram esse seriado também? Eu tinha a impressão de que só eu olhei. Olha, Alessandra, a gente... Na verdade... Como falou agora, a gente era muito novo nessa época, né? A gente não lembra muito. É, eu na verdade ouvi só no YouTube agora, que eles puseram. Sério? Você não assistiu? Claro que assistiu. Talvez eu nunca tenha revelado isso ao vivo pra vocês, mas eu nunca vi o Lucas Silva Silva. Ah, não. É sério? É sério. Bom, então tem mais uma novidade. O Caramelo acabou de sair. Abriu uma vaga, galera. Eu só fui assistir depois que a gente começou as conversas, que a gente teve a ideia... Inclusive, o Lucas Silva Silva estava presente nas nossas primeiras reuniões, e aí eu fui assistir. Acho que foi... Ô Jefferson, foi você que teve essa ideia de colocar o Mundo da Lua, né? A chamada. É, acho que foi uma coisa meio coletiva. Quando a gente estava discutindo o nome do projeto, mas... Foi uma ideia que surgiu, a gente falou, Pô, legal, vamos colocar isso aí lá. Mas você foi a primeira pessoa que fez a vinheta de abertura, né? Essa vinheta foi você que criou, não foi? É, foi. Você já trabalhou com alguma coisa assim, tipo, com edição audiovisual, ou sei lá, toca algum instrumento? É. Não. Na verdade, eu fui aprendendo tudo sozinho, assim. Aprendendo à medida que a gente foi precisando. Então, por isso que... Inclusive, hoje já pode pegar o diploma no final do episódio aqui. É, saber... Notável, saber. Já posso dar aula. É muito da hora. O Alucinense, a gente tem coisa que a gente fala, não, eu vou aprender essa porra, e tipo, vamos lá, né? Tipo, isso daí, editar foi uma coisa que a gente aprendeu na marra. É o famoso, ou você aprende, ou a gente paga pra alguém que sabe. Como o dinheiro tá curto, a gente tem que aprender, né? E não paga. E não recebe. Mas a gente assistia. Era a época que a cultura tinha um monte de programas legais, né? Nossa, é maravilhosa essa série. Mano, é, tudo da cultura, principalmente nessa época, é muito bom até hoje, né, velho? É, o Roda Viva já foi melhor naquela época. Sem política. Vamos falar de política agora. Próxima pergunta. Carlos Trovó. Ele coloca aí. Primeiramente, parabéns. E manda um emoji de palmas. Vamos dar as palmas. Ah, não, uma pessoa só. Primeiramente, parabéns a todos os envolvidos, diretamente e indiretamente, sem deixar as opiniões pessoais interferirem. Eu sou o primeiro a deixar claro que minha opinião pessoal fica pra fora. E aí ele faz a pergunta. Vocês têm ideia de quantas pessoas e o quanto vocês influenciam os ouvintes? Cara, isso daí é bem legal, né? Acho que uma parte a gente nunca tem ideia, mas a gente recebe alguns retornos. Desculpa, desculpa te cortar. É que eu esqueci de ler uma parte muito importante. Ah, pode ir. E coloca lá. Vocês têm ideia de quanto influenciam os ouvintes? Aí ele manda um emoji, mandando um beijo, e acaba com encaixa alta com três letras. Top. Top, ponto final. Top, ponto final. Então, a gente recebe uns retornos legais, né? Principalmente de professor. E acho que é uma coisa que a gente se preocupa em fazer, que é participar de formação docente, assim, diretamente, né? Projeto. E a gente acaba recebendo uns retornos legais, não só de professor que usa a gente pra montar algumas aulas, quanto professores que usam a gente pra trabalhos e tal, né? Uma coisa que eu, que já aconteceu mais de uma vez, na verdade, e eu acho muito legal quando acontece, é, sei lá, tô com um grupo de amigos e aí, enfim, eu e o Marcos e a gente mora junto. Então, as pessoas veem o Marcos em casa e falam assim, nossa, eu conheço você, você é do Aluciência, né? Eu já estive em vídeo. Então, as pessoas reconhecem a gente de outros lugares, isso tem sido bem legal. Eu sempre conto a história de quando eu fui pedir ovo pro vizinho, já falei pra vocês? Acho que não. Não? Não. Fala aí sim. Falei no episódio, acho que de um ou dois anos. Fala aí. Eu fui, não, foi no de dois anos. Não. Tá bom, só conta. Foi no de dois anos, porque eu já tava, já tinha mudado. É, que eu fui pedir ovo pro vizinho, aí... Essa parte você já falou. Tá, aí eu fui. Se envolva. Aí o vizinho virou, ele me conhecia como Caramelo, falou, nossa, oi Caramelo, tudo bem, entra aí, quer jantar? Eu falei, não, não, só um ovo aqui pra fazer um bolo, acabou o ovo, tudo bem. Aí a namorada dele virou e falou assim, Caramelo? Aí eu falei, é. Ela, você é da biologia? Aí eu falei, sou. Ela, você faz aquele podcast, o Aluciência? Aí eu fiz tipo... Eu sou famoso? Eu sou famoso. Mas na verdade... Sai daqui! Comunista! Vá! Menino comunista! Paderneiro! Na hora de comprar o ovo, é pra pedir pros outros! E aí, só que aí no fundo, era uma amiga de infância do Marcos. Esses dias eu tava no trabalho, uma pessoa do trabalho virou e falou assim, ah, eu ouço o podcast. Não, mas tá meio frequente isso, assim, quando eu vou em algum evento de universidade, aí as pessoas sabem, assim, o que é Aluciência, pelo menos elas sabem, elas conhecem bem, assim. Cara, eu andei compartilhando os episódios do Alô no meu Instagram e uma amiga minha de infância, que não é bióloga, ela é jornalista, ela trabalha com mídias sociais, ela falou, caraca, eu ouço esse podcast, é muito bom. Ela falou, ah, então eu tô ajudando os caras lá e tal. Aí ela, nossa, isso é muito legal, não sei o que, ela não tem nada a ver, assim, com o universo da ciência, o universo da biologia. E uma coisa que é muito legal, a gente recebe mensagens atualmente do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, né? Sim. Isso tem sido bem legal também. É, teve um curso aqui na Ecologia, que eu participei, e era de pessoas que estavam fazendo mestrado ou então graduando. E aí tinha a pessoa do Rio Grande do Norte, e a maioria da galera conhecia, assim, eles comentavam, ah, você é da Aluciência? É, tô adesivo aí, aí eu dei uns adesivos pra ela e tal. Legal. Eu acho que pelo menos a academia e também professores é a galera que mais frequentemente tem reconhecido, assim, mano, mó felicidade, mó da hora, velho, mó da hora mesmo. É, legal, embora o projeto é isso que a gente tá falando, né, claro que são episódios pequenos e tal, mas que mostra que a gente cresceu nesses três anos, acho que isso é o mais gostoso do projeto. É isso aí. Temos mais uma pergunta? Temos. Próxima pergunta. Pergunta da Lorena. Oi, Lorena. Oi. Pergunta meio boba. Lorena, nenhuma pergunta é boba. Não, isso é uma coisa que todo professor fala, mas na verdade, gente, tem pergunta que é boba. Não, 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 não tem. Tem pergunta que foi pouco pensada, que foi um pouco ingênua, mas boba não, né, senão a gente não pode fazer isso. Às vezes alguém tá com a mesma dúvida que você, Lorena. Brincadeira, Olena. Sua pergunta foi muito boa. Então é meio boba pra descontrair um pouco. Qual a banda favorita de vocês, ou cantor, ou cantora? Ritmo musical, essas coisas. E ela mandou um emoji de sorrisinho com a bochechinha vermelha e o nerdzinho com óculos com o esparadapo de Harry Potter. Caramba, eu pensei em muitas coisas. Eu acho que eu não tenho um favorito, não. Eu também não. É que essas perguntas de qual a sua banda, qual a sua comida, qual o seu filme favorito variam muito ao longo da vida. É isso que eu ia falar, tem momentos, né? Tem fases e fases. Atualmente. Hum, ou é pagode ou é axé que você vai falar. Atualmente, eu tô ouvindo muito pagode e axé por motivos de quem me acompanha no Instagram sabe e quem não me acompanha, arroba do Arnone, por favor, segue lá, que enfim. Ele faz campeonatos de melhores músicas. Fala um pouco aí sobre o seu trabalho. Agora eu sou um Instagramer. Cara, as pessoas acham que é menos sério do que realmente é, mas a gente faz uma competição sobre estilos musicais e a gente leva muito a sério, muito mais a sério do que as pessoas acham. A gente? Eu tenho uma equipe por trás? É uma equipe de seis pessoas que pensam nas músicas e fazem os sorteios e tal. Legal que algum de vocês faz parte desse grupo? Não. Não? Nunca foram chamados? Não, porque eu só não tenho Instagram. Eu faço. Ah! Eu faço com muito orgulho, entendeu? Legal. Legal. Deixa, a gente vai organizar um campeonato muito mais legal depois. Vamos. Vamos, Marco. Vamos. Beleza. A gente fez um campeonato de... De vídeos históricos do YouTube. Melhores vídeos da direita histérica no Brasil. Nossa. Nossa. Eu voto no robozinho. Só um robozinho. Não, temos muito bons, cara. Temos muito bons. É de um bom. Ministro da justiça. Essa eu não vi. Nossa. Essa é muito bom. Tem que tirar. Parece um incidente, né? Esse não dá pra deixar, né? Mas tem um... É de um bom, eu te amo. É de um bom. Mas é isso. Atualmente eu tenho ouvido muito o Pagode e Axé. Mas isso varia muito. Camila. Olha, eu tenho ouvido bastante rock e pop, em geral. Principalmente pop de drag. Não, mas fala a banda. É uma banda. Uma banda? É. Abre todo mundo, abre o Spotify agora e vê qual que é a última música que tá ouvindo. A última música? A última Spotify. A última? Ou a mais? Se isso não é Walk. Não, mas é Pabllo Vittar. Ah, não. A minha tá Tóxica, da Britney Spears. Não era pra... Ah, é bom, cara. Essa é a gente, essa música. É, não representa a minha, tipo, a maioria. Mas tudo bem, tá aí. A última música que eu tava ouvindo, eu acho que era Minha Braça, da Banda Eva. Não, é que eu descolei... Eu descolei uma playlist. Diz que MTV Brasil 2000. Cara, é sensacional. Nossa, top. É muito boa. Enfim. A última música que tá no meu Spotify é uma do álbum do Tiaguinho. Tardezinha. Ah, abraço. Gente, é sensacional. Ouçam Tardezinha 1 e Tardezinha 2. É demais, cara. É maravilhoso. Só um nostalgia. Cara, eu tava montando uma playlist de músicas gerais, assim. Coloquei... Comecei a ensacar tudo que eu gosto. Então, é um balaio. E foi muito, assim... Representa um pouco o meu gosto. Eu gosto muito de música popular. E tá a conversa de botequim. Eu acho bem legal. De quem que é? Que cult. De quem que é? Dialoga bastante, né? Com as pessoas. Nossa, eu sei. Mas eu tenho um gosto mais... Eu gosto de umas músicas meio velhas também. Tipo, como eu faço às vezes ver, assim, uns Nelson Rodrigues. Nelson Gonçalves. Então... Você gosta de sambinhas e tal? Nelson Gonçalves eu gosto bastante. Legal. A gente subverteu a pergunta dela, né? Não, a gente tá com bandas que a gente gosta ou ouve. Não, mas a gente tá falando a última. Não, mas é que ela perguntou bandas... Responde, gente. É que você nunca vai falar que você tava ouvindo Tóxica. A minha é Tóxica. A última foi Tóxica. Não, mas qual que é a que te representa? Acho que a banda que eu mais ouvi... Banda, banda mesmo... É... Pure Jam. É que eu mais ouvi, tipo... Nossa, é a última banda que eu chutaria que você ouvi, com todo o respeito. Sério? É, eu já ouvi bastante rock na minha vida, pra caramba, assim. Não, eu sabia que você gosta de rock, mas, cara, Pure Jam eu não imaginava. Não, o álbum que eu mais ouvi foi o Into the Wild na minha vida, assim. Fácil, fácil. Na natureza selvagem. Ele é todo o fanboy lá do cara, qual que é o nome do cara? Ed Veda. Ed Veda. Ah, ele é muito bom, cara. Mas ele é bom mesmo. Muito bom, muito bom. Tudo bem. E você, Caramelo? Eu, cara, tá meio complexo aqui. Eu tenho... Eu gosto das Daily Mix do Spotify porque eu fui treinando bem o meu robô. É. Então, a Daily Mix 1 tem Matheus Carrilho, Baco, Exu do Blues e, sei lá... João. Rincón Sapiens. Tipo... Caramba. Treinei eles com músicas brasileiras que não fazem sentido nenhum, eles só acham que é a música brasileira. A terceira música é o Sol Nascerá do Cartola. Aí, o Daily Mix 4 é da minha época emo. Então, é... Blink-182, The All American Rejects, Simple Plan, essas coisas. Hey, Dad, Look at Me. E tem um que também é de música pop. Então, Moe, Charlie XCX, eu gosto bastante também. Eu acho que é isso, assim. Basicamente... Nossa, lembra que no episódio de algum aniversário, você falou que eu estava de Skrillex e a gente ficou fazendo... Não, eu ainda gosto. A questão... Ah, eu... Como eu estava escrevendo o mestrado muito esse ano, eu gosto de ouvir muita música de jogo de videogame. Porque não tem... Nossa, sim! É música de trilha sonora. E uma música muito boa é do Doom, que é tipo um heavy metal... O novo Doom? O novo Doom. Ah, muito bom. Que é tipo uma música pesada, que ocupa toda a sua mente. E é bom. E aí, não tem ninguém gritando. Eu tive uma playlist mestrado também, que foi jazz e blusa. Era jazz. Eu peguei uns mild days e... Mild days o dia inteiro. Mas, ó, se eu tivesse que escolher um álbum, é Amara para os Fortes, do Marcelo D2. Caralho, é muito bom esse álbum. Esse álbum é muito bom. E tem o álbum visual, que é um filmezinho tipo Lemonade, da Beyoncé. Que eu até comprei. Paguei nove reais no iTunes. Olha só. Olha aí. Fã! Jefferson. Jefinho. Eu não consegui abrir meu Spotify, então... Olha o meu! Pega aí. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Não, mas ultimamente eu estou ouvindo bastante Nação Zumbi. O que mais? Estava ouvindo umas músicas nacionais também. Fui no show da Tulipa Ruiz, essa semana. Ah, eu gosto. Foi a minha digníssima. Muito bom, recomendo. Mas, o que mais? Álbuns. Eu também gostei muito do álbum do Marcelo D2. Indicado pelo menino aqui. Foi muito bom esse álbum. Boca de Lobo também é muito bom. Boca de Lobo é bom? Do Criolo. Criolo. Ah, tem o Baco. O Baco, o Exu do Blues. Ele fez o Bluesman. Um clipe de 10 minutos. Que, inclusive, ganhou o Leão de Canes. Ah, é? Leão de Canes? Acho que foi. Ele ganhou um dos Leões. Ele concorreu com a Beyoncé, não foi? Não, ele concorreu com a Beyoncé, ganhou da Beyoncé e dividiu com o This is America. Porque foi votado igual. Eles tiveram o mesmo número de votos e dividiram o Leão. Caramba. Mano, Baco é... Ele é muito bom. É a Palma de Olho. É maravilhoso. E o Leão... É, mano. O Leão... Ah, tanto faz. É o prêmio de Canes da música. É isso aí. Pra mim é Leão. Canes não é de propaganda? É tudo, né? Propaganda e audiovisual. Tem umas produções também. Tá bom. É isso. Vamos pras perguntas que a gente pediu no Instagram também? A gente faz mais rapidinha pra... A Dix, Elisa, ela falou assim... Alguém aí já comentou ter feito cursinho pra passar e os outros. Como foi estudar pra Fulvest? Nossa, eu fiz cursinho pra passar e estudar pra Fulvest foi um pesadelo pra mim. Eu fiz três anos de cursinho pra passar e eu queria biologia, não queria medicina. E foi horrível porque eu saí de escola pública, acho que eu já falei... É, fui eu que falei isso, na real. E não tinha... Ah, eu saí da escola totalmente despreparado. E aí eu tentei fazer a Fulvest, na primeira, segunda vez. Eu trabalhava ao mesmo tempo que eu fazia cursinho. Então foi... Na verdade não foi traumático. Foi tipo, era um limbo na minha vida. Foi momentos bem ruins, emocionais, assim. Mas eu fiz amigos para a vida toda. Tanto que o Jorge, o que fez um episódio com a gente, eu conheci lá, assim. Enfim, é um momento muito decisivo na sua vida, gente. Se você está nesse momento, fica toda a minha solidariedade a você. Porque é muito pesado esse momento. Pra mim foi. É isso. É, eu fiz cursinho também, um ano. Também vim da escola pública. Mas eu curti muito o meu ano de cursinho. Eu acho que foi... Foi bem triste quando eu não passei, logo de cara. Mas foi muito bom depois ver o quanto eu cresci nesse um ano. Pra mim não foi desesperador. Eu entendi o limbo. Mas quando eu estava chegando perto das provas e eu vi que eu não passei. Ou que eu achava que eu não tinha passado na primeira fase. E eu falei, caralho, vou ter... Pode ter que falar, caralho. Vou ter que falar, fazer mais um ano. Então aí que bateu o desespero. Mas foi só, tipo... Depois da primeira fase, em geral. De modo geral, o ano em todo foi... Sei lá, tranquilo. Foi muito cansativo. Mas foi... Cara, eu sei que eu quero isso. Eu vou fazer o meu melhor pra isso. E eu acho que vai dar certo. Então foi um sentido mais focado. Sei lá, resiliente no sentido de... Cara, pegar quatro horas de busão todo dia pra vir pra São Paulo. Porque eu morava em outra cidade ainda. Mas foi... Foi tranquilo, assim, pra mim. E eu fiz amizades muito boas. Que me acrescentaram muito no sentido de... Cara, conhecer São Paulo. E de sair da rolê em São Paulo. E ver o que que era São Paulo, de fato. Tipo, ver filme, ir pra cinema. Lugares, bairros que eu nunca tinha conhecido. E eu achei que fez toda a diferença antes de eu entrar na faculdade. Deixa eu te perguntar. O seu cursinho, eles tinham essa coisa de competitividade? Quando sabia que você ia fazer biologia? Tipo, se era o mesmo curso, a pessoa te ajudava? Ou ela parava de te ajudar? Era um cursinho muito pequeno. Era o COC na época, né? Ah, tá. E ninguém mais queria fazer biologia. Então foi bem bom nesse sentido. Porque eu não tive competitividade. Então os meus amigos em geral eram cada um pra uma área. E meio que todo mundo se ajudava até a primeira fase. Até passar a primeira fase. Porque todo mundo tava no mesmo limbo. Uma coisa legal que tinha nesse cursinho especificamente era que depois das aulas de história. Tinha um professor de história muito bacana. Ele dava filmes com discussão pra gente. Então foi quando eu conheci, por exemplo, Monty Python. Que ele levava filmes de Monty Python pra discutir coisas que a gente tava vendo em história. E isso abriu bastante a cabeça. Eu assisti o Vida de Brian faz pouco tempo. E é muito bom, né? É muito bom, cara. Genial. Eu ia pensar que, tipo, tinha várias pessoas que faziam o mesmo papel de Jesus, assim. Que eram, tipo, como é que é? Os profetas, né? Mas eu perguntei isso porque a maioria das pessoas que eu pergunto de cursinho, elas falam que realmente é um clima de muita competitividade, assim. Mas é uma coisa que eu não teve no meu, assim. É porque o meu cursinho era de um preço popular. E era de uma faixa... Era à noite. Então quem ia lá era a galera que trampava de dia. O dinheiro que sobrava, assim, né, mano? Ia estudar à noite. Então era meio que uma galera que, mano... É a galera da correria, da periferia, da quebrada, que queria sair dessa situação, assim. Queria estudar, ter uma carreira acadêmica. Então, realmente, tipo, uma coisa que me ajudou muito a não ser competitivo, assim. Era a não ser traumatizante, sabe? Deu pra eu fazer três anos sem pirar minha cabeça, assim. Apesar de quase pirar. Quase no terceiro ano. Eu quase pirei mesmo, assim. Se ajudando a gente... Tanto que, tipo, o Tayo, um menino que faz hoje... É um menino aqui da ecologia. Ele fazia cursinho comigo. E a gente se ajudava muito, assim, muito. E, tipo, é uma amizade que também vai levar pra vida toda por causa disso. Então, enfim... Mas eu acho que essas situações diferentes também... Por exemplo, essa galera que trabalhava... Porque eu fiz o cursinho um ano. Eu fiz dois anos de cursinho. Um ano eu fiz a noite, quando eu tava trabalhando. E no outro eu fiz integral. E a noite era mais pequena, a sala, né? E, tipo, não tinha muito essa cobrança da galera, assim. Enquanto de dia, tipo, essa cobrança também partia do próprio cursinho, né? Eu fazia umas turmas de biológicas lá. E tinha muita gente que fazia... Que ia prestar medicina. Então, dividia as salas por ranking e tal. A sala era enorme. Tinha mais de duzentos e tantas pessoas. Então, você nem conseguia conversar com as pessoas direito. Então, eu acho que a situação também muda um pouco, né? Essa atitude das pessoas. Quando eu fiz a noite, era bem mais de boa. Apesar de ser pior fisicamente. Porque você ia cansado pra aula e tudo mais. Acho que é um pouco o que o Jefferson falou. Depende muito. Eu fiz cursinho. Participei já de manhã. Já dei aula pra cursinho popular à noite. E são públicos completamente diferentes. Com objetivos completamente diferentes. Acho que o ponto é... Fazer cursinho, na verdade... Junta com uma fase da sua vida. Que é o final da... Sei lá, adolescência com a fase adulta. É o momento de transformação da sua vida. E aí, é aquele negócio que as pessoas colocam aquela pressão. De que é o trabalho que você vai ter que escolher. É a profissão que você vai ter que escolher pro resto da vida. Então, é uma conjunção de fatores que fazem ser um ano... Ou alguns anos, na verdade, muito complicados. E um dos sinais disso... É porque quando você passa e você vê seu nominalista... É a maior sensação de alívio de peso que eu já senti na minha vida. O que mostra o peso que tinha. Por mais tranquilo que tenha sido em alguns momentos... Na hora que você vê o nominalista... Tipo, já era... Você tira 300 quilos das costas. O que mostra que, de fato, você tava sob muita pressão... Mesmo inconscientemente, às vezes. Não, tipo... O nosso ano novo foi quando passamos no vestibular mesmo, né? Parecia que, tipo... Agora virou o ano. Agora eu passei pra próxima fase. Agora eu só vou estudar o que eu gosto, né? É, exatamente. Ledo engano. Bom, próximo. O Mahu.Babu. 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 Ele perguntou... Como fazer divulgação científica no ensino básico? Mas como assim? Tipo, na escola? Público da educação básica? Acho que deve ser isso. Não sei. Faixa etária da galera que tá na educação básica. Ah, super interessante. Faz uma divulgação legal até. Mas eu acho que o próprio Alô chega nos alunos da educação básica também. Chega. Acho que não é a maior parte do público. Chega um pouco, né? Acho que o Manual do Mundo tá fazendo bem isso. E que a educação básica também é um pouco ampla, né? Educação básica é... Crianças até adolescentes, pré-adolescentes. Aí tem desde leitura e interpretação de ciência, tipo alfabetização científica, até você realmente conseguir falar sobre um assunto específico, né? Mas acho que uma coisa que me corrija, se eu estiver errado, provavelmente estou. Quando a gente faz, por exemplo, alguns episódios aqui do Alô, que a gente sabe que o nosso público é no geral um pouco mais velho, e geralmente são pessoas que já estão numa escolaridade, tipo de ensino superior, ou cursando completo, dá pra aprofundar em temas e trazer discussões, assim. Educação básica, acho que uma coisa legal é trazer muita curiosidade dessa fase, né? Trazer o encantamento que essa fase tem. Porque, infelizmente, o adulto já tá desencantado. Então a gente pega pelo conteúdo. A educação básica, talvez a gente pegue pelo encantamento inicial, e aí você tenta levar um conteúdo dentro desse encantamento. É, e acho que junto com esse encantamento, é se aproveitar desse encantamento pra ensinar um pouco de método, né? De pensamento científico. Como pensar cientificamente pra, eventualmente, aquilo ficar na cabeça da pessoa e ela usar aquilo pra vida. Acho que esse é o... Também é uma coisa que é tema do meu mestrado. E é legal também você trazer uns aspectos estéticos, ou até técnicos, do mundo da infância pro seu material, né? Pedir a participação de crianças também pra construir, porque senão fica um material que a gente vai achar que é muito legal pra uma criança, e pode ser que a criança não ache tão legal. Tipo, ah, a gente acha que a animação é muito legal, mas se a gente faz uma animação só que com uma fala que a gente faria, a gente olhando pra uma câmera pra frente, não é tão legal assim, né? Você não tá fazendo um bom uso da animação. Tem que também perguntar pra criança o que ela acha que é um bom uso de animação. Sim. Porque senão a gente fica só achando que tá fazendo uma coisa muito, muito legal e a criança pode achar que não. Duas coisas que a gente faz aqui no Instituto de Biologia é a Estação Biologia, que é uma coisa também que a gente usa como um método de divulgar a ciência pra crianças, que é uma sala, é com bastante animais, com bastante coisa, tudo de bom que a biologia tem, né? E convidar as escolas pra virem, então mais desse... Acho que é uma maneira de divulgar a ciência pra... Não na massa, né? É, uma maneira de divulgar a ciência pra crianças, assim... Acho que ela tá perguntando mais de criança, né? Enfim, é essa forma de museu, assim, né? Como se fosse um museu. Acho que o museu tem esse apelo bem grande. E outra coisa que a gente faz também é o bio na rua, né? Semana passada teve o bio na remo, que é várias barraquinhas de biologia, cada um falando sobre um tema de biologia, com bastante animais, plantas e etc. E, mano, a maioria da galera era criança e, tipo, elas... As pessoas que mais interagiram eram pessoas que estavam nessa idade de criança, assim, também. Então, acho que esse tipo de eventos públicos, evento físico, assim, também tem um apelo bem grande, assim. A gente tá pensando mais em vídeo, né? Mas, não, tipo, vamos fazer umas coisas mais físicas. Eu acho que é uma maneira legal. Eu acho que só pra finalizar, então, essa coisa, né? Essa discussão. Que é também a gente não ficar se prendendo ao que que falta no currículo escolar pra pautar o que que você vai falar numa divulgação científica pra um pessoal que tá nesse período escolar, né? Porque senão a gente fica muito, tipo, Ah, nossa, vamos fazer aqui essa atividade porque mitose é uma coisa que tá meio desgastado, né? Não tem muitas coisas diferentes. Não, gente. Você tem a liberdade. Você já tá fazendo um negócio que o seu currículo é você que define. Então, defina uma coisa que realmente te encante, né? Assim, quem sabe você consegue falar de um jeito mais interessante até do que você tentar forçar algo que você não aprendeu muito legal na época da escola e você quer tentar melhorar essa questão. Não, faz uma coisa que você prefere. Fala de coisa nada a ver com escola. Fala de, sei lá. Fala uma coisa aí que não tem nada a ver com escola, mas que é legal de ciência. Voyager. Voyager. Isso aí. A Nívia mandou um recado. A Nívia, inclusive, tá votando na minha competição de achar 90. Eu vejo votos de todo mundo. Ela mandou, Só força, o trabalho de vocês é incrível. Melhor pós de ciências do Brasil. Ah, o Lu, que responsa, hein? Melhor pós de ciências do Brasil. Obrigado. O Guilherme Lui mandou uma pergunta que é bem interpretativa. Minha pergunta é se ainda dá tempo. Com certeza dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda é tempo, amor. Tem uma música do crioulo que ele fala que ainda dá tempo. Então, ele tá perguntando se ainda dá tempo de mandar pergunta ou se ainda dá tempo de salvar o mundo. Eu acho que ainda dá tempo dele voltar e gravar mais um episódio com a gente. Pode ser também. De qualquer forma, dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, dá tempo. A gente tem o quê? 18 meses, né? Que falou na reportagem da BBC. 18 meses tem muita coisa. É um ano e meio. 18 meses pra quê? 18 meses pro colapso. Porque se 18 meses não parar as questões das mudanças, é colapso. Se 18 meses não tomar vergonha na cara, vai dar ruim. Falaram 12 anos, é nada. É 18 meses. Legal. Eu acho que sempre dá tempo. E é isso aí. Se não desse tempo, a gente não estaria aqui, né? É, o tempo existe. É justamente o comentário de mão. Não é? É, uma das... A outra pergunta que nós recebemos, que na verdade não foi uma pergunta, foi só uma frase. O tempo existe. Sim. Existe tempo, Guilherme. Então, respondendo a pergunta do Guilherme Lui, sim. O tempo existe. E ele não para, né? Nossa, muito louco. O Guilherme Lui mandou essa pergunta e esse outro usuário, ele respondeu a pergunta do Guilherme sem saber. Coincidência? Obrigado. É o próprio Guilherme. Eu acho que não. É bot. Temos mais uma última pergunta aqui, que é da pessoa mais importante, né? Do apoiador mais importante. Tem mais uma aqui também. Lê aí a sua, então. Posso? A Lima RBC mandou. Como as músicas afetam nossos sentimentos? Seja através da letra ou simplesmente melodia? Bem técnica essa pergunta, hein, Lima? Alguém sabe? Cara, agora que eu lembrei. Vigotes que fala disso. É mesmo? É, fala. Ele fala que a imaginação afeta a sua realidade. Então, quando você vê um filme de terror, é a sua imaginação que você sente medo. Ah, imediatamente, assim. É tipo uma coisa do seu imaginário, né? Não existe. E aí você sente medo. E aí esse medo se reflete numa coisa real. E aí a sua realidade do medo, ela vai influenciar na sua imaginação. Então você vai olhar pro canto e vai ver um vulto. Então você entra num vórtex do medo gerar sua imaginação que te gera medo. Aí a música pode ser a mesma coisa. Se você tá ouvindo uma coisa que é mais tranquila, ela pode te trazer paz. E aí quando você tá em paz, você vai remeter a essa música que tá em paz. Ah, eu vou apelar também. Eu acho que faz muito sentido. Eu vou apelar também pra um conceito do Vigotes, que eu lembrei enquanto o Caramelo tava falando. Que é o de vivência. Que é exatamente isso o que a palavra diz, né? É vivência. Dependendo da vivência que você tem com um determinado ponto, você gera uma lembrança ou um tipo de construção na sua cabeça que pode te dar uma lembrança boa, pode te dar uma experiência ruim e tal. E acho que é assim que é uma parte do como a música pode afetar. Na verdade, o som, na verdade, qualquer coisa que envolva nossos sentidos afeta. É, pode ser cheiro, né? Exato. Mas, por exemplo, o som. Quando você ouve o barulho de uma ambulância, você automaticamente, porque toda vez que você ouve o barulho de uma ambulância, algo ruim tinha acontecido, você acaba associando isso. Então, quando você acaba ouvindo um barulho de, sei lá, de ambulância, ou de uma batida, ou de uma freada brusca, você automaticamente remete a esses sentimentos. Mas vale um episódio, né? De qualquer forma. É, como o professor Gilberto falou no episódio de memória, quando você estimula uma memória em alguma... tipo, você teve uma fase da sua vida que você ouviu muito uma música. E aí as memórias que estavam relacionadas com aquilo que ficaram mais marcadas, elas podem se juntar nesse trigger, né? Que seria o... O mesmo balada. A música, né? Então, toda vez que você ouvisse essa música, você também pode retomar esses sentimentos. Por isso que ele fala assim, que é bom você estudar num ambiente que você vai estar mais ou menos no mesmo horário ou esquema, assim, calor, que você vai estar quando você vai fazer a prova. Por isso que tem gente que fica ouvindo músicas dos anos 90 ainda, pra relembrar aqueles momentos. Ó, toca Blinko Aneritio. A nostalgia tem muito a ver com isso. E porque as músicas são muito boas. Blinko Aneritio. Toca Blinko Aneritio. Já vem aqui, ó. O que que vem? Vem o que é? Tênis Vans, All Star, pulseira de bolinha. Não, aquele cinto de rebite. Cinto de rebite. Frustrações amorosas da adolescência. Malhação. Charlie Brown Jr. O cara usava cinto de rebite aqui na faculdade, não ia usar na adolescência. Eu entrei com 17 anos. Isso é verdade. Ele era um adolescente. Eu era uma criança ainda. Que prodígio. Um usuário chamado SoCalmo, ele fez um pedido de programa. Ele falou, faz programa sobre como as emissões de origem antrópica estão afetando o planeta. A gente fez um de aquecimento global, mas a gente falou mais sobre a questão política do aquecimento global, né? Foi um pouco mais. Mas aqui é emissões de gás carbônico. É, é. Pelo jeito é isso. Pode ser emissão de qualquer coisa. Antrópica. E a Gabi Temponi, 97, faz, falando, faz um sobre ensino da zoologia. Vocês conhecem alguém que faz isso? Ensino de zoologia, especificamente. Zoologia? Vamos correr atrás aí do nosso contato. Vamos abrir a planilha aí de contatos aí. O Jorge que participou do episódio de Molusco, ele... Ele é zoologia. Ele é zoologia. E ele ensina. Ele ensina bem. Ele me ensinou a faculdade inteira. Outra pergunta do Thiago, o Waldheim. Ele mandou pelo Twitter. Acho que é esse. Como que é? Waldheim. Ok. Tá? Ele mandou pelo Twitter. Pergunta pro Lucas. Obrigado. É sério, não fui eu. Esse perfil não é meu. Então faz o seguinte, responde pra ele só no privado ali. A gente não precisa ouvir. Não, mas tem a ver com a lociência. Me ajuda a responder. Vamos fazer assim, vocês respondem no meu lugar? Tá bom. Vai. Ele perguntou. Que influência sua arte teve no podcast? Além do óbvio que são as vitrines. E que influência o podcast teve na sua arte? E outra pergunta. Qual a relação do Alô com a quebrada? Parabéns pro Alô Ciência. Acho que a relação que o podcast tem com a sua arte é que, cara, quando você tá com o tempo, saem umas artes muito boas. E quando você tá sem tempo, saem umas artes muito boas. Total, total. Muito bom. Você não pode responder. Não pode responder. A gente vai responder. Agora é a gente que vai. Manda a bala aí, galera. Agora como o Alô influenciou na sua arte? Acho que o Alô melhorou muito a arte do Lucas. Então aí, ele treina agora. Agora ele treina cada 15 dias sem fazer alguma coisa. Caramba, era isso que eu ia falar. O Alô também colocou um telefone. Pelo menos no começo, né? Em toda a arte dele. Agora não tem mais. Não tem mais. E ensinou ele a desenhar muito rápido. Sob pressão. Exatamente. E a decidir os próprios vitrines. Isso. Porque antes ele mandava pra gente. Agora ele só faz isso. Só faz isso. Não, não é verdade. Não é verdade. Galera, eu vou fazer isso aqui. Às vezes ele manda, ouve a opinião de todo mundo e fala. Legal, gente. Mas eu vou fazer aquela outra. Não, ele manda. Assim. Galera, eu tava pensando em fazer isso. O que vocês acham? A gente manda uns 800 textos. Não, faz isso, isso, isso ali. Galera, já comecei. Já passei caneta. Não dá mais. Já tá pronto isso aqui. Beleza. Não, vai. Você não pode responder. Ainda tem a outra parte da pergunta. Qual é? É da quebrada. Isso. Essa você pode responder. Não, não pode responder. O que o Alô Ciência tem a ver com a quebrada? Cara, acho que o Alô Ciência, assim como qualquer projeto de divulgação científica que eu conheço, assim, tem relativamente pouco acesso com a maioria das quebradas. Principalmente podcast. A gente ainda tem uma vantagem de ter o Lucas aqui. Que é um cara que sempre tenta trazer temas pertinentes à quebrada pra cá. E gente, né? Então, acho que o nosso principal elo com a quebrada hoje é o Lucas. Que é um ganho muito forte pro Alô Ciência. Eu vejo isso como um ponto positivo diferencial em relação a outros podcasts. Que, assim, se não fosse você aqui, acho que esse elo não estaria sendo formado, por exemplo. E uma coisa que eu achei muito legal dos episódios que a gente fez mais voltado a isso é que a quebrada é o plano de fundo do episódio. É, não. Basicamente, pegar um tema pertinente à quebrada. E essa é a preocupação, tipo, vamos falar de rap. É isso. Eu fiquei dois minutos tentando falar. Obrigado, Marcos. Resumiu bem. Resumiu os três anos do podcast, né? Arnone falando, 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 falando. Marcos tem resumo assim. Pá! É, e daqui a pouco então vai vir um recadinho dizendo que não concordo com as coisas que o Marcos diz. É verdade, sempre tem. Mas isso daí é para a galera falar besteira eventualmente. Vai. Pô, aprovei a resposta de vocês. Parabéns. Tudo bom. Muito obrigado. A gente estava muito preocupado. Eu saio a propósito. E acho que eu fiquei meio palestino a resposta, né? Acho que eu incorporei mesmo a resposta. Eu, né? Obrigado. Você fez o Lucasplaining. Que cuzão. Vai, última. Última pergunta. Acabou a pergunta. Última pergunta. É da Enia. Ela fala assim. Primeiro, quero parabenizar o grupo Alô Ciência pelos três anos proporcionando conhecimento de forma divertida e que mudou muito a minha forma de conhecimento e conscientização. Isso me deixou uma pessoa melhor. A minha pergunta, dois pontos. Mediante aos últimos acontecimentos do nosso país, referente ao campo científico, vocês por algum momento pensarem em desistir, inclusive parar com o podcast? Sim. 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 Eu pensei em desistir da vida. Sim. Em sair do país e virar um... Ah, eu pensei no podcast, eu não pensei em desistir, não. Na verdade, assim, eu acho que é por um motivo ruim, mas a raiva, às vezes, ela transforma... Ela pode ser transformada numa energia boa, né? Tipo, não energia... Não tô falando de vibe, coisa riponga, tá? Tô falando de você converter as suas ações... Depois tu chega e-mail me xingando, não sei porquê. Mas converter as suas ações em alguma coisa. E acho que a raiva, pra mim, ela é um ótimo motor, assim. Então, infelizmente, a gente ia ficar com raiva porque tem uma série de bobagens acontecendo, mas isso daí me dá um combustível pra ter mais ganho e gravar a coisa e falar as merdas que estão sendo feitas e tal. O tempo não é suficiente pra conseguir rebater tudo, mas eu... Sei lá, eu tenho uma coisa de querer que as pessoas saibam o que tá acontecendo e acho que é uma coisa que me trouxe muito pra divulgação científica. Quando eu descubro um negócio, o que eu acho legal é que eu quero que todo mundo saiba. Quando eu descubro um negócio que é muito merda, eu quero denunciar pra todo mundo também. Então, vai-me aí nessa vibe. Mas uma coisa que eu acho que afeta muito o andamento do podcast, e ficou bem claro no ano passado, durante as eleições, é que o momento político desanima. Acho que a gente não chega a realmente pensar em desistir do projeto, porque isso basicamente acho que motiva todo mundo, no fundo. Mas é tanta coisa acontecendo e você tem que lidar com tanta coisa além do seu trabalho que a gente acaba dando uma pausa ou perdendo o prazo de lançamento de episódio, de montar pauta, e essas coisas acabam ficando um pouco postergadas. Então, o podcast mesmo já atrasou alguns episódios. Ano passado, atrasou de novo esse ano. Acho que isso meio que faz parte da vida. Inclusive, esse episódio era pra ter sido gravado sexta passada agora e não foi gravado porque a gente tava na rua em manifestação. Então, essa é mais uma das coisas que acabam atrasando, né? Ter que ir pra rua toda hora. Manifestando, óbvio, né? Proteger a Amazônia. Exato. É, né? Tem que deixar claro isso. Eu já pensei uma vez, mano. Uma vez, assim, quando eu falei assim, mano, é melhor eu parar com isso. Uma vez só, que foi quando eu fiquei com medo de ser perseguido, velho. Tipo, mas foi a única vez, assim, quando tava todo mundo pirado, pensando um monte de merda. Eu falei assim, mano, pera, a gente se expõe pra caramba, mano. A gente se expõe pra caramba aqui, né? Nossas opiniões e nossos nomes, onde a gente, sei lá, frequenta. E eu fiquei, quando eu entrei em alguma paranoia, eu comecei a pensar nisso. Só que, imediatamente, foi bem próximo de uma reunião nossa, quando a gente fez uma reunião. E aí, quando a gente, vocês começaram a falar, não, mano, agora é o momento da gente gravar e tal, especificamente o Marques e o Arnone. Aí eu voltei, tipo, a realidade, falei assim, não, calma, velho, não é assim, velho. E também, quando eu ouvi um podcast do Ivan Mizuzuki lá, o Anticast, que aí, quando ele falou assim, mano, sabe quando você ouve um podcast e você não sente que você tá sozinho? E eu comecei a pensar, mano, quantas pessoas ouvem a gente e sentem que não estão sozinhas, sabe? É, porque o sentimento que eles querem deixar pra gente, pra pessoas como a gente, é que a gente tá na retaguarda, e a gente não vai assumir a retaguarda, a gente vai assumir a dianteira. Eu lembro dessa reunião, eu lembro de eu ter te falado isso, mas, bom, as pessoas que eu tô ouvindo a gente devem ter percebido que eu me afastei um pouco do projeto, mas é porque é isso, cara, minha saúde mental não tava, eu não tava bem, entendeu? Tipo, eu entendo, a raiva nos move, mas chegou um momento que eu fiquei num estado letárdico, sabe? Tipo, me fazia tão mal tudo que eu tava lendo que não tava conseguindo produzir. É muito louco isso. Acho que tem essa resposta também, né, a gente vai lá, é movido pela raiva, isso aconteceu pra mim em um, na verdade, dois momentos. O ano passado, tem uma hora que você para, assim, você fala, mano, não tenho mais, acabou a energia, tipo... E é bom se afastar um pouco pra você conseguir colocar a mente no lugar, conseguir se cuidar pra voltar melhor. Pra ter sistema pra você conseguir voltar. A gente precisa se alienar em algum momento, assim, tipo, deixar de ver notícia por três dias que seja, falar, minha saúde mental merece isso. Até porque não só uma questão de saúde mental, né, se você quer fazer algum tipo de trabalho desse porte, você precisa se cuidar pra conseguir depois responder do jeito que precisa, senão a gente pira. E por isso que é bom a gente se apoiar um no outro. Acho que nisso o projeto responde bem. É muito louco, assim, porque é... Eu vejo muitos grupos de trabalho, tipo, é um grupo de trabalho, querendo ou não, isso aqui, né, e a maioria das vezes dá tretas. E é porque a gente não dá treta. A gente percebe quando as pessoas somem, elas têm um motivo, tá ligado? Pelo menos eu percebo isso. E a gente acaba sendo muito orgânico isso de, não, mano, eu vou fazer isso, eu vou suprir o trampo do outro dessa maneira. E acaba sendo muito orgânico, sabe? A gente já deve ter pensado, isso daqui tá cansativo pra caramba, mas um suprindo o outro ajudou muito o projeto, mesmo assim, às vezes capotando, o projeto foi seguindo, tá ligado? E a gente só crescendo. É, companheirismo. É. Acho que isso é legal. Porque companheirismo é dividir uma campanha, é isso que a gente faz aqui. A gente divide uma campanha que tem objetivos claros desde o começo. É, eu acho que o fim do projeto, se o projeto fosse acabar mesmo, seria não só ruim, porque estaríamos desistindo de uma ideia que idealizamos, mas porque esse momento de encontrar os amigos é muito importante pra mim, falo por mim, assim, mas eu acho que talvez seja... Reversa pra vocês também. Dá uma aliviada e uma energizada, assim, como se fosse um reset na semana e meio que dá pra continuar. É ótimo encontrar os amigos, cara. Então vocês são puta importantes pra mim, só pra saber, só pra mandar isso aqui, eu sei que o Caramelo quer falar, mas o dia que eu voltei pro podcast foi exatamente isso, acho que eu até contei no episódio, eu tava voltando pra casa e eu falei, cara, o que eu tô fazendo indo pra casa e não estando lá com ele, sabe? Então acho que esse companheirismo ajuda bastante mesmo. É, eu tô voltando agora, né, galera? E eu queria falar assim, eu acho que é muito... Eu tava pensando aqui, né, nossa, sempre que a gente se afasta assim a gente consegue entender, mas por que a gente consegue entender? Se a gente parar pra pensar, o que é a origem da Holocência, né? Holocência é uma origem do projeto que a gente quer falar de educação, política e ciência. Toda vez que alguém aqui se afastou, foi. Por quê? Ou tá dando muita aula, ou tá terminando o mestrado, ou tá puto com a política. É isso, gente, a gente prioriza as mesmas coisas. A gente consegue entender quando uma pessoa fica, meu, tenho 50 provas pra corrigir. Mano, tudo bem, você tem ali 50 sacos de provas pra corrigir. Você precisa desse tempo. Ou a pessoa tá terminando de fazer o mestrado, né? Tipo, pô, é um tempo que você tem que fazer uma reclusão. Ou quando você tá extremamente desgastado politicamente com esse país aqui, 2019 sendo o pior ano de todos os anos. Desde 93, pelo menos pra mim. Mas, enfim, isso aí. Voltando. Estamos juntos. Amigos. Eu queria falar, voltando um pouco pra pergunta, né, que a dona Enia fez. Não, 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 por favor. Vamos estipular que a partir de hoje ela é rainha Enia. Fechado. Melhor seguidora. Melhor apoiadora. Rainha Enia, então. Excelentíssima rainha Enia. Nessa hora ela tá ouvindo com o fone de ouvido dando risada. Voltando pra questão que a Vossa Majestade fez. Um pouco também pensando na resposta que o Marques deu. Conversa também bastante com o porquê. Eu resolvi entrar também, né? Eu lembro bem do dia em que a gente conversou, né? O Marques e o Marques viraram pra mim e falaram Ah, a gente queria que você entrasse e tal. Eles falaram exatamente isso, né? A gente sabe que você não tá feliz com a situação que o país tá e talvez o Alô consiga te ajudar a canalizar um pouco essa inconformação que você tem. E é verdade, né? Acabou que eu participei principalmente de alguns episódios em que dava pra xingar o governo. E não é isso, a gente não xingou o governo ainda. É verdade. Isso aqui a gente só tá constatando. Não vamos falar de política nisso. E também foi muito bom porque me pegou num momento em que tava muito desanimada também com o trabalho que eu faço, né? Porque eu já falei aqui, eu trabalho com livro didático. E acho que pra qualquer pessoa que trabalha com educação no país esse ano tá foda, né? Tá difícil de seguir, de se animar, de se manter motivado, né? Então, é isso também que eu queria falar. Que foi super importante pra mim ter entrado, né? Por conta dessa situação que tá o país. Cara, a gente vive um momento onde a gente comemora o fato de não ter notícia ruim. A gente não comemora notícia boa. Só o fato de não ter mais notícia ruim por um dia é motivo de comemoração já. É, a gente não percebe o efeito também que o alô faz na gente. Acho muito importante a gente ter esse momento de falar. Eu tava brisando hoje no caminho pra cá também pensando no efeito que isso faz nos nossos convidados também, sabe? Tipo, o quanto que... Mano, atualmente tá tendo vários cortes na ciência. A ciência tá totalmente, meu, deixada de lado no Brasil. O quanto que um pesquisador ali que se dedica dois anos, quatro anos na sua tese, com orgulho, com orgulho orgulhoso ele fica de tá apresentando aqui pra, mano, milhares de pessoas aqui, um trabalho que ele... A maioria das vezes ele tava fazendo sozinho, tá ligado? Tipo, o quanto que ele se sente assim, mano, ó, por um dia eu fui... Eu fui, mano, uma celebridade, tá ligado? Por um dia várias pessoas fora do meu laboratório me ouviram. E, enfim, a gente trabalha também nesse sentido, mano. É bom lembrar. Então agora sobe Amigo Estou Aqui. TV Sonora de Toy Story. Vamos dar a mão. Vamos fazer uma dinâmica. Agora todo mundo vai definir esse encontro com uma palavra. Raiva. Olha o Cachofra. Patrocinado pelo Chico. Nossa, não... É isso? Acho que esse episódio já ficou um grande disco de ouro, um grande caixa de mensagens, um grande tudo, né? É. E um grande agradecimento pra todo mundo que acompanha a gente. É. É, inclusive, por toda essa correria que a gente já citou durante o episódio, muitas vezes as pessoas acabam mandando mensagem pra gente, a gente acaba não lendo no ar, mas a gente discute entre a gente, a gente manda no grupo de WhatsApp. Então, se você uma vez mandou uma mensagem pro nosso projeto e não foi lida no ar, fique sabendo que ela foi lida por nós, a gente discutiu, mas... Nem todas as mensagens a gente consegue trazer aqui. Mas a gente agradece muito a contribuição de todo mundo. É. Acho que esse episódio, acho que deu pra entender que esse episódio é mais... É bem fora do nosso padrão mesmo, e é mais tipo, mano, é isso... Mas falando sobre o projeto, a gente ser um pouco mais descontraído, né? Cumprimos esse papel. É isso aí. Então, daqui a 18 meses o mundo acaba e a gente acaba o projeto também. Tá bom? Não. Então, no aniversário de 4 anos, a gente comemora os últimos semestres de Vida na Terra. Ai, velho. Tava acabando mó benção. A gente só vai escolher o outro planeta. Exatamente. Todo mundo vai acumulando cocôzinho. Todo mundo assistiu Perdido em Marte, não é? Cara, é o fim do ser terrestre. Mas cuidado. Cocô agora é de assim já não. De assim já não. Acúmula dentro de você. Menos quem pode soltar todo dia. Pela boca. É isso. Beijos. Um abraço. Beijão. Beijos, Bia. Beijos.